O palco é de vocês! Eu fico na pureza, na resposta da criança É bonita, é bonita, é bonita Viver e não ter as vergonhas de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza tem ser um eterno aprendiz Eu sei que a vida devia ser e melhor será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Viver e não ter as vergonhas de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza tem ser um eterno aprendiz Eu sei que a vida devia ser e melhor será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Mas que a vida? Tô abrindo o que é de talapidão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão Eu ouro mais minha vida Ela é maravilha ou é sofrimento Ela é alegria ou atento O que é o que é meu irmão Há quem fala que a vida da gente é um nada É uma coisa, é um tempo que nem dá um segundo Há quem fala que é um divino mistério profundo É um só costume de amor No mar de luz que refleta de amor Ela diz que a vida é de talapidão Ele diz que a vida é de talapidão Ela diz que melhor é correr Pois amada não é e o que é sofrer Eu sou seu, confio na moça e na moça Eu sonho com a força da fé Como nós fazemos a vida Como deram, o que deram, o que deram Sempre desejada Por mais que espirte errada Quem quer a morte Só saúde e sorte E a pergunta roda E a cabeça diga Meu filho, a natureza da resposta Das crianças É linda, é bonita, é bonita Viver E não ter a vergonha De ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser uma terra brilha Ah meu Deus, eu sei E a vida que eu vi É melhor esperar Mas isso não entende Que é mentira É bonita É bonito e é bonita É bonita É bonito e é bonita É bonita É bonito e é bonita Vocês arrasaram! Vamos aplaudir, pessoal! Vamos lá, vai lá, vai! Eu quero saber agora